E o crédito para financiamento agrícola tem aumentado. Os empréstimos para o setor chegaram a 7 bilhões de reais, o maior valor já liberado para este tipo de crédito. Os empréstimos ao produtor rural, através do Programa de Sustentação do Investimento, alcançaram 7 bilhões de reais entre julho de 2012 e fevereiro deste ano. O valor é o maior liberado por essa modalidade de crédito e representa alta de 63,8% em relação ao mesmo período da safra anterior. Os financiamentos são destinados à aquisição de máquinas agrícolas, equipamentos de irrigação e estruturas de armazenagem para o produtor rural. O aumento dos empréstimos ao produtor reflete ações desenvolvidas pelo governo no ano passado. No segundo semestre, a taxa de juros para os financiamentos caiu de 5,5% para 2,5% ao ano. Atualmente, a taxa está em 3%. O crédito também foi ampliado, garantindo 12 bilhões de reais para 2013. Somadas todas as modalidades de investimento, os contratos totalizaram 18 bilhões e 600 milhões de reais entre julho de 2012 e fevereiro deste ano, alta de 32% em relação à safra passada.